Ah, crianças, olha isso! Vamos tacar bolinhas de papel nesses vilões safados! Acertei o The Rock! Derrubei o Dende Verde! Derrubei o The Rock, isso! Derrubei o Flash! O Tubarão! Derrubei o The Rock! Olha a cabecinha do Flash lá, papai! Toma! Derrubei o Hulk! Yes! Adorei! Tô pegando choque, pique! Crianças, crianças, vão deixando o seu like no vídeo, né, não? Sim, deixa lá, irmã menina! O que houve, filha? Filha! Filha, não fica assim, filha! Às vezes a galera não deixa o like e não comenta! Poxa, meu filho! Tô, meu filho! Olha só! Mas a galera não comenta! Tô maravilhosa, né? É, papai! Você é tudo de bom como uma filha pro seu pai! Você é um orgulho! Diferente do seu irmão com essa praia! Agora, vamos lá! Vamos subir nessa moto e vamos fazer manobras de moto e nos voltas a algo carros! Eu nunca vi isso, crianças! Eu acho que nós... Eu acho que eu tive vocês por inseminação artificial com uma barriga de aluguel! Yes! Eu vou cair na moto, crianças! Fica de boa! Eu vou cair na moto, crianças! Fica de boa! Crianças, eu vou pegar vocês, crianças! Cadê vocês? Aqui, ó! Crianças, eu vou pegar vocês! Crianças, eu vou pegar vocês! Crianças, olha só! Nessa aventura, hoje acabaram as suas férias! E agora vocês vão ter que ir pras aulas! Estudar! Crianças, eu vou pegar vocês! Vem, Matilde! É, Matilde! É, Matilde! Vamos dar uma corrida, Matilde! Vem, Matilde! Vamos dar uma corrida, Matilde! Eu vou pegar vocês por cima! É, Matilde! E aí, eu vou pegar uma foto! Uou! É, Matilde! Olha só, filho! Eu caguei uma moto pra vocês aqui Vamos lá 3, 2, 1, vai Corrida no Grand Canyon Crianças, só vocês não sabem aproveitar essa vida Trouxa, só você não sabe aproveitar essa vida Trouxa, só você não sabe aproveitar essa vida Eu tô muito triste, criança, eu tô muito triste Eu tô muito triste Eu só tenho uma moto Tô muito triste, tô aqui na estrada Eu tô muito triste, eu só tenho uma moto Eu queria tanto ter carro Ih, papai, é até oportunidade Eu queria tanto ter um carro Um carro aqui, papai Queria muito ter um carro Sim, eu consegui um carro Vamos voltar pra escola agora, criança Eu tenho que levar vocês pras aulas E aí, papai, a gente pode criar o Relâmpago McQueen Esse carro aí vira o Relâmpago McQueen E a gente levar na oficina Sério? Sério? Eu tô vindo A gente vai ter que levar ele na oficina Ele vira o Relâmpago McQueen, papai Então vamos, vamos lá Tem, ele tem que fazer umas pinturas bem legais Nossa, esse carro tá muito rápido, crianças Olha isso Olha isso, crianças A gente apareceu aqui com o Relâmpago McQueen Olha só, maminha Muito bom Ah, papai, agora a Xcode 3 colocou o Relâmpago McQueen Bora então com o Relâmpago McQueen Eu vou pegar o Relâmpago McQueen Porque esse carro é pequeno, vem cá A gente vai chegar na escola de estilo, né, maminha Sim Mas é isso, papai Pai, Pai, todo mundo vai ter inveja Cara, o Relâmpago McQueen Eita Vai na frente, carlinha Papai, você sabia que o Relâmpago McQueen O carro vai gravar na universidade? Sério, filha? Aham Nossa Nossa É um velão, você controlou mão Quem? Mais devagar que uma clasma Não, porque ele é mágico Não consigo Tchau 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 Que cê está Well Yeah E aqui Não é papai Não Tá vendo esse barulho? você tá burro pra caramba aqui chegamos na escola e é isso aí cadê a professora professora tá procurando as professoras aqui filho aonde elas estão não eu acho que elas estão na hora do almoço elas estão no refeitório que inclusive nessa escola que é terceirizado e é caro pra dedé ao quilo é 22 reais pra tu comer igual um pombo a professora de educação física crianças nós voltamos para a escola de moto e eu espero que vocês curtem aí seus primeiros dias de aula até a próxima e tchau gente E aí E aí E aí